Nádia, 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 está feliz, Nádia? Que bicho te mordeu? Ai, a bichinha da dinheira, a bichinha da dinheira morde eu, eu fico feliz, eu fico solta, eu danço reggae. Eu espero também ficar rico e feliz, assim como você vendendo as minhas coxitas. Que isso, vendendo coxinha, mercado de órgãos, eu já vi vender rim, já vi vender pulmão, já vi vender fígado, mas vender coxa nunca vi. Você tá bura, bura? Você tá bura? Bem, você tá engraçada? Por que engraçada? Não falo nada de engraçado, eu tô falando sério. Eu conheço um bom nome pra comprar teorim, se você tá com ele bom. Psicopata! Sou psicopata! Psicopata! Coxinha é um salgado brasileiro, frito, com frango dentro, sabe? E vamos aproveitar essa onda que teve com a coxa lá na novela, e vamos vender uma coxita com o nome do galão da novela! Ai, coxinha é muito bonito, eu gosto disso, eu gosto de empreendedora, eu gosto de mulheres assim. Eu vou fechar negócio com você, eu vou ficar com 60%. Me respeita! Eu sou a Dona Jo, você vai tratar a Dona Jo assim? Você não é Dona Jo, você é homossexual que fica correndo pelada com o seco de fora! Não, não é um absurdo, é um absurdo! Porque essa ideia aqui era ter receita, sabe? E eu estou cozinhando! É, tá cozinhando no meu cozinho! Vai cozinhando no meu cozinho! Porque esse cozinho é meu! Esse palácio é meu! Esse país é meu! Você tá usando meu gás, tá usando meu água, tá usando meus temperos, tá usando meus coisos! Está bem! Eu vou pagar pelo seu cozinho! Quero 60% é muito! Que? Posso entrar? Pode, pode, entra! Olha só, você conhece o Omar desde que ele nasceu, né? Conhece! Então eu queria saber se... Vê se essa mancha aqui é dele! Parece! Pareci muita mancha dele! Que manchão! Cara, eu sabia que o Omar era dublê de coxa! Boa ideia isso, boa ideia! Se essa pessoa acha que o Omar é o dublê de coxa, vai fazer fila aqui na porta do palácio pra tirar foto com ele e vai comprar sua coxinha! Eu vou ganhar de dois lugares! Não apoiem uma coisa dessa! Isso vai configurar tráfico de... Como é que fala? Turismo sexual, cara! Que absurdo! Gente, não apoie uma coisa dessa, cara! Isso aí você é uma criminosa! Você vai configurar turismo sexual, sabia? Criminosa! Criminosa! Só criminosa! Que absurdo! Que absurdo! Se você fizer isso, eu já quero entrar na fila! Está vendo? Você tem que saber dividir ele! Agora a coxa dele é uma coxa pública, a coxa do mundo! Todo mundo vai poder ver! Nós ganhamos esse dinheiro e todo mundo fica feliz! Não, não, não! Isso não pode acontecer! Gente, essa coxa, essa mancha, é só pra mim, cara! Eu que tenho que ver! Eu vou fazer uma outra sensação!